Música Apareceu uma menina do TikTok que era, não sei o que lá, trader A menina de 18 anos que ficou multimilionária sendo trader Caralho, filho Não, apareceu uma também que a gente já viu Chata pra caralho Aí a mulher comprou uma casa de 14 milhões Thaís Trader, deixa eu ver se é Thaís Trader Thaís Trader É essa mesmo, Thaís Trader Olha o subsegue Olha, rasgou Eu vou te ensinar como fazer 100 reais virar 200 em apenas 3 segundos 100, 200 Fazer 100 reais virar 200 em apenas... E eu que apareci na Record por ter faturado 5 milhões com o mercado financeiro Um seguidor que me mandou esse vídeo Eu estava na rua e nem consegui assistir Vocês também conseguem chegar Foi aos 15 anos que Thaís decidiu empreender Começou investindo 100 reais no mercado financeiro Não preciso ver isso, vamos lá Thaís Trader Porra, já aparece Thaís Trader Fraude Vamos lá, Record Thaís Trader Golpe Vamos ver isso aqui How likely is it that a person who had suddenly found a way to make 300% a year Will be trying to sell books on the internet to you? Ha, ha, ha And it's ridiculous And yet I've described modern commerce And the people that do this all day think they're useful citizens The advertising agents that invent the lingo But they mislead you on purpose And... And... I get tired of it And I don't think it's... Right that we... Deliberately mislead people as much as we do Não é novidade que existe pessoas ganhando rios de dinheiro em cima da desgraça ali Bom, esta é a Thaís Garota de 21 anos que diz ganhar a vida como Trader Que na verdade é mentira Ela ganha dinheiro emitindo na internet, iludindo as pessoas Quem não sabe, Trader é aquela pessoa que negocia ativos na Bolsa de Valores A Thaís passa uma visão totalmente errada sobre o mercado financeiro Que se você estudar análise técnica Que é o estudo do gráfico Você ganhará dinheiro rápido e de forma fácil Que Trader é a melhor profissão do mundo E blá 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 Galera, como eu já falei pra vocês Eu tenho 5 fontes de renda E eu acabei de mandar 8.098 pra minha conta Ou seja, só estei hoje, dia 22 E vai cair no dia 24 Abri aqui essa live Pra passar uma dica de ouro pra vocês Cara, não é nem uma dica É uma mentoria Pra quem não sabe, eu tenho a minha mentoria Que é a Jornada Win E lá eu ensino sobre esse gráfico aqui, ó Que é o mini índice Eu ensino sobre investimentos Mas, assim, rasgando o verbo Eu te ensino a fazer dinheiro rápido Começando com pouco Vou passar pra vocês uma estratégia de ouro Se eu fosse vocês, eu gravaria essa aula Porque ela não vai ficar salva Aqui eu tenho o gráfico do mini dólar Ok? Aqui é o gráfico do dólar E aqui é o gráfico do índice Eu dividi os dois Porque, se vocês verem Eu não tenho duas telas Show? E é muito simples, cara As pessoas complicam Pra, sei lá Porque elas gostam de complicar Pra mostrar que são inteligentes E blá, blá, blá Mas eles complicam E eu simplifico Aqui é o gráfico de dólar Ou seja, do mini dólar Toda vez que ele tá descendo O gráfico do mini índice Sobe E olhem o que aconteceu Essa movimentação aqui, ó Até quem não entende de gráfico O que é isso aqui? Tá descendo tudo O que aconteceu aqui? Subiu Eu entrei mais ou menos Aqui no meio E eu só saí Quando as velas tocaram Nessa região Nesse ponto Por quê? O mercado funciona em níveis Toda vez que ele rompe uma linha Ele vai buscar A outra mais próxima Beleza? Então, sendo assim Rompeu essa daqui O que aconteceu? Buscou a de cima Rompeu a de baixo O que aconteceu? Buscou a de baixo Ok? Então, aqui é simples O que aconteceu? Rompeu a linha de cima Eu fiz uma compra E esperei tocar Na próxima linha Que no caso foi essa Ou seja Eu respeitei os níveis Do mercado E eu utilizei esse gráfico Como um parâmetro de entrada Poxa, eu sei que eu tenho Que fazer uma compra Mas o índice Está caindo Para eu fazer uma compra Se a resposta for sim Filho, vende sua família E faça uma entrada Agora, se ter contradição Por exemplo Lembra que eu falei? Aqui desce Aqui sobe Se aqui está subindo Aqui precisa descer Ok? Ponto chave Então, cara Em menos de 30 minutos 30 minutos Eu acabei de fazer Uma entradinha aqui Estou tomando café E fiz aqui 126 reais Por que eu fiz 126 reais? 100 reais vezes 22 dias Dá 2.200 Ou seja Com essa estratégia Que eu passei Para os meus alunos Vocês conseguem fazer Fácil Fácil No mínimo 100 reais por dia Então eu fiz Para mostrar Que é possível Em 30 minutos 126 reais Você bate essa meta Todos os dias Durante um mês Você vai ter aí No final do mês 2.200 no bolso Cara Quando eu vejo Essas coisas aqui Quando eu vejo Essas coisas Eu penso assim Cara Eu não sou Mega milionário Mega milionário Porque eu sou muito Trouxa Porque eu sou muito Trouxa Imagina com a quantidade De inscritos Que eu tenho Seguidor Querendo ser enganado Fudido Ou então Ganancioso Ó No Brasil Tá cheio de Fudido Ganancioso E gente que acha Que é malandro É E preguiçoso Esse é o público Que tem aí Vastamente pela internet Todos eles Esperando Aparecer uma idiota De 18 anos Pra enganar eles O cara faz Uma porra Dessa aqui Ganha 5 bilhões Ali 5 milhões Igual ela ganhou Depois some Trabalhando 30 minutos Por dia Eu não conheço Eu Eu não conheço Uma profissão Que te pague 2.200 Pra você trabalhar 30 minutos por dia Se vocês conhecerem Lógico Ela provavelmente Não conhece Nenhuma profissão Nenhuma De 18 anos Qual a profissão Que ela conhece Eu fecho a minha boca Aquela historinha De vendedor de curso Em nenhum momento Ela fala sobre os riscos Que é operar No mercado financeiro Que são muito altos Por sinal Mais de 90% Das pessoas Que operam day trade Que é o que ela ensina Sai no prejuízo Eu fico impressionado Com a quantidade De pessoas Que caem Neste tipo de golpe Ela alega Ter mais de 14 mil Alunos No seu perfil Do Instagram E se eu não me engano O último curso Que ela vendeu Custou 400 reais É só usar a calculadora E ver o quanto Ela faturou Em um lançamento Aí você já tira De onde ela ficou rica De fato O Japa Rico Fez uma live Onde os alunos dela Desabafaram A respeito Do conteúdo Do curso Taís Suposta trader E a gente tem aqui Vários alunos Que fizeram Estão fazendo ainda O curso dela Acredito eu E eles estão Inconformados Com a situação Então são vários E vários alunos Que não estão satisfeitos Então boa noite Eu estou olhando aqui Porque a gente Boa noite Obrigada por estar Escutando a gente Porque o chat Do grupo dela Quando você começa A reclamar Ela travou Ela travou Eu vou falar Eu vou falar os pontos Depois eu vou dar oportunidade Para quem mais quiser falar Primeiro Que ela mandou Conta para a gente Que tipo Que tipo de curso Vocês fizeram Conta para a gente Desde o começo O que aconteceu Bom Ela começou a anunciar Um curso Que seria Virada de chave Que ela gastou 15.600 reais Fazendo o curso Que ela iria passar Para a gente O que todo mundo Enrola para passar Quando a gente Comprou esse curso O curso todinho dela Está de graça No YouTube No próprio canal dela O curso parece Que foi gravado Dias antes Ou horas Antes dela postar Ela não passou Nada que agregou Na vida de ninguém ali Eu estou sendo sincera E quando vai reclamar Para ela Ela se revolta E ela vai lá E fecha o chat Ou ela não te responde Então aqui A gente separou Alguns pontos Que quando você Comprava o curso Ela falou Parabéns Você foi um dos primeiros Dos 300 Que conseguiram Compar o curso Então todo mundo Pensou Vai ter 300 pessoas Na sala O que é já muito Para uma pessoa Só dar aula Chegamos na sala Tem 725 pessoas Aí o que acontecia Muitos não entravam Em live Porque nem o Zoom É pago Então ela pegava E abria 5 salas de Zoom E eu mesma Fiquei para fora Em quase todas as lives No começo Porque depois Eu já desisti de assistir Quando eu vi o programa Que saiu O cronograma Depois não teve O suporte Ela levantou Uma semana Antes de acabar O suporte 5 alunos Que ela falou Que estava tendo Contato direto Com eles Naquele áudio Que eu mandei Para você Ela fala Para as pessoas O seguinte Eu estou dando Dando autoridade Para eles Operarem A autoridade Que eu tenho Só que essa autoridade Todos nós pagamos Então na verdade Ela levantou 5 alunos Para dar suporte Para a gente Sendo que tem Até print Do suporte Reclamando Que não conseguiu Entrar nas lives Aí Depois disso tudo Aí Aqui tem mais O conteúdo Está gratuito As lives dela Aparece Coisa Que não tem nada a ver É pedindo comida No iFood É entrando gente Que não está da ver E nunca Numa live dela Ela abriu o gráfico Nunca Eu fiquei Para fora Nunca Porque quem está Comprando esse curso Ela quer ter uma mentoria De você se expressar ali E você abrir uma live E mostrar o gráfico Porque não é só aquilo ali Que ela postou Estamos aqui No Youtube Somente para lutar Sobre os direitos Desses alunos Que estão Não estão satisfeitos Não foi Fornecido no curso Conforme tinha sido Divulgado Exatamente Exatamente Tanto é que Como fechou o canal Para a gente poder Para a gente poder Conversar com ela E quando você Manda mensagem Eles também não respondem Eu tenho mensagens Que eu mandei com suporte Chamava Jéssica Essa Jéssica Nem sei onde se perdeu Essa moça Porque ela não era mais suporte Foi uma coisa Muito despreparada E o que acontece As pessoas pensam Que abordar eles Esses pontos Que foram super negativos No curso Vai dar processo Isso não dá processo Porque todo mundo Tem áudio Todo mundo tem print Todo mundo tem as lives Gravadas Sabe Ninguém A coisa é o seguinte Ela vai começar Uma outra turma Sendo que ela não Preparou essa E o descaso Foi tão grande Que muitas pessoas Já não querem mais A retratação dela Melhoria no produto Como está previsto Pelo código do consumidor O povo quer reembolso Porque não acredita Que vai agregar Mais alguma coisa No curso Porque se ela quisesse Ter feito alguma coisa Se ela fosse fazer Alguma coisa diferente Já era pra ter feito Aí ela prorrogou O curso até o dia 30 Só que eu acredito Que não vai mudar em nada E eu como todo mundo Aqui acredita Que não vai mudar em nada E depois entrou na live Hoje Eu não estava nessa live Então eu não posso falar Porque eu nem quis assistir Mas ela não escutava O que as pessoas Estavam falando Entendeu Quando as pessoas Criticavam Ela não lia o comentário Nossa Ela não lia o comentário Das pessoas Aí não sei quem Falou lá Que tem que aumentar O curso Pra selecionar Quem vai entrar Olha Nós estamos num grupo Que fala assim Se você quer chegar rápido Aprenda com quem Já chegou lá Então cara Eu demorei um pouquinho Pra ter sucesso Porque eu aprendi Com pessoas Que não tinham resultado Mas com vocês Pode ser diferente Gente Por mais que eu fale aqui O melhor lugar Pra vocês colocarem O dinheiro de vocês Nada Supera Investir No seu conhecimento Esse daqui é o Lincoln Meu aluno Em 20 minutos Ele fez 325 reais Não Fala sério Essa daqui é a Tainá Minha aluna também Em 10 minutos Ela fez mais de 100 reais 162 Cara Da cama dela Fala se tem profissão melhor Vem comigo Que é sucesso Eu lembro que Quando Apareceu a Rico Porque a Rico Se eu não me engano Antigamente era Banif Era uma outra corretora Aconteceu alguma coisa Não sei Que criaram a Rico E o Baster Ele Tinha uma promoção Lá Que se você assinasse O negócio do Baster Você tinha Desconto na Rico Alguma coisa assim Ou o Baster indicava a Rico Tinha uma porra dessa Pelo menos tinha Os negócios lá No site da Rico No site do Baster E era uma das corretoras Mais baratas que tinha Então eu entrei ali Na Rico Na época E a Rico Estava começando a crescer Foi uma das primeiras Que começou a divulgar Trazer uns caras Que ganhavam Que fazia trade E tal Aí eu comecei A olhar pra essa porra De day trade Assinava Muito tempo atrás Aí eu comecei A ver essa porra De day trade Aí eu tomei Conhecimento Do mini índice E isso deve ter sido 2015 Quando criaram a Rico Aí Tinha uns caras lá Um cara que ganhou Não sei Um milhão e pouco No No Fazendo day trade E tal Aí eu comecei A dar uma olhada No Valeu Marcos Comecei a dar uma olhada No mini índice Aí teve um dia Que eu ganhei Dois mil e pouco Assim Num dia Num dia Na manhã Tava no trabalho Tava no trabalho Aí tava vendo ali Falei Pô Vamos ver como é que é Essa porra aqui Botei Um dinheirinho lá Opera alavancado Então a parada foi subindo Dois contas Eu pá Vendi Falei assim Caralho Ganhei dois mil reais No dia De manhã Tava trabalhando aqui Fiz dois mil reais Caraca Eu trabalho o mês inteiro Será pra ganhar Metade disso Metade disso não É Tudo bem Metade disso não O dobro disso Mas ganhei num dia Dois car em 2015 Era pica Era num dia Aí Eu falei assim Caralho Comecei a me questionar Pô Fui almoçar Falei Caralho Então eu tô igual um idiota Aplicando ali todo mês Desde 2008 Pegando um dinheirinho Se eu podia Tá ganhando dois mil reais Hum Uma hora Vinte minutos Minha mente entrou em colapso O que eu fiz Porra Eu vou fazer a tarde também É porque se eu ganhei dois mil de manhã A tarde eu vou ganhar o que? Mais dois? Quatro? E assim a gente vai Já contei essa história Chegou a tarde filho Eu perdi quatro Quatro Eu perdi Os dois que eu tinha ganho E mais dois Aí eu estopei E nunca mais Eu mexi no mini índice Nunca mais Eu já tive história Já vi história Né Do No Fabio Holder Lá falando Se eu não me engano Não sei se ele falou no curso dele Ou falou em algum vídeo Ou respondendo alguma coisa É porque tipo assim É uma parada É uma aposta O mini índice Cara Pra mim o cara pode estudar gráfico Quanto for Estuda gráfico pra caralho Vem não sei o que Você não tem como saber Se a bolsa vai subir Ou vai descer No curto prazo Não tem Né Você não tem como saber É puro cassino E como todo cassino Vicia Né E o cara fica viciado O cara perde dinheiro O cara fica devendo O cara perde trabalho O cara fica fazendo O sinal do trabalho O cara perde a família Por conta disso O cara fica doido Né E o Se eu não me engano Na live lá do Holder O cara acho que perdeu Mais de 200 mil Uma porra dessa O cara contando a história Que ele perdeu Mais de 200 mil E E a resposta do Do Fábio foi o seguinte Falou assim Cara Olha Para Enquanto você não Não perde coisa Que é muito mais importante Que é a tua família É a tua esposa É o teu filho Para Para Porque você vai perder Precisa de muito Pra saber que essa menina É pilantra Precisa ser muito inteligente Pra saber que essa menina É pilantra Cara Quantas Pessoas Eu conheci Na minha vida E eu já falei isso também Em vídeo Na minha vida E eu falei assim Cara Você tem que investir Mas como é que investe Ah Sei Você compra na baixa E quando tiver alto Você vende Não Não é assim Você acumula Você vai comprando E vai juntando Mas quando é que você pega Não Você não pega Você vai deixando lá Se você quiser Um dia Você tira É teu Quantas pessoas Eu já conversei Sobre isso E Entra por aqui Sai por aqui Aí aparece Uma oportunidadezinha O que Bitcoin O cara vai lá Mineração O cara vai lá Mineração Porra Treta lá Do Ideia Radical O cara vai lá Treta de Ideia Radical Mas Tentar fazer as coisas Do jeito Do trouxa NFT O cara vai lá No NFT Agora fazer igual o trouxa Como é que o trouxa faz? Trabalha Acorda cedo Cumpre o horário Junta o dinheirinho Investe E gasta menos Do que ganha Isso ninguém vai fazer Isso aí é trouxa Isso aí é trouxa Vai ficar investindo Que é eternamente? Quando é que você vai tirar? Quando é que você vai ficar milionário? O subpaulinho enviou O duro é quando a pessoa Vem com aquele papinho Só fala que é Go people Que tá vendo o pobre Começar a ficar rico Isso aí deve ser Bot que faz esses comentários Agora É um trabalho De formiguinha Cara É um trabalho De formiguinha Você tem que ver Um vídeo do Baster Pelo menos Uma vez por mês Pra você poder fazer O detox De todas as merdas Que você vê na internet Sobre investimento Pelo menos Um vídeo por mês Do Baster O ideal é que você Siga o canal Que você assista Todos os dias E do Holder também Porque cara Olha Só tem Um caminho Pra você ter dinheiro Na tua vida Trabalhar Juntar E investir ali Abrir um negócio Se mexer Não No Baster Você vai pra lá Pra tomar espor Mesmo Pra tomar espor E agora Eu cheguei onde eu cheguei E não tenho tanta coisa Assim Poderia tá aí Igual O pessoal soltando Lá as paradas No grupo Os caras Todo mundo com dinheiro Pra caralho Poderia tá ostentando Vivendo uma vida De ostentação Poderia tá andando de Porsche Quantos seguidores Eu ia conseguir Se eu meto um Porsche Pô galera Quer saber Como eu comprei esse Porsche Vem comigo Cola comigo Que vai dar bom Né Pega um cara Meta um curso de trader Igual o Nando Moura lá Pega um cara bom Meta um curso Já tem dinheiro Pega um cara bom Faça um curso de trader Meta uma parada lá E vende o curso Tá aí É o mestre do capitalismo Porra O mestre do capitalismo Não, mas não tem nada De O Campelo Não tem nada De errado Absolutamente Nada De errado Você fazer Igual o Nando Moura fez Não tem Se tem uma coisa Que eu não critico O Nando Moura É no curso dele Mestre do capitalismo Não critico Não critico Porque o que ele fez Ele pegou um cara Que conhece do mercado E que é honesto E vendeu o curso O curso deve ser excelente Eu não fiz Eu não comprei Mas o curso deve ser excelente Você pode falar o que você quiser Do Nando Moura Que ele é esperto Que ele não sei o que Mas eu acredito Que ele não seja Isso eu tenho certeza Que ele não é desonesto Nem ele é bandido Isso eu tenho certeza Ele pode ser desonesto Intelectualmente ali Quando ele tá falando De política e tal Mas Eu tenho certeza Que o curso Deve ser excelente Ele faz marketing Pra caralho Mas o curso Deve ser muito bom Agora f*** é você Fazer isso e vender merda E tá fazendo Pra enganar os outros Entendeu? Aí é escroto É Você vender hoje em dia Na internet Cara É o que É da onde a galera Tá tirando dinheiro Eu penso assim Que eu poderia ter Muito mais dinheiro Se eu fizesse Essas coisas Poderia fazer um negócio Estilo Nando Moura Pega um cara bom pra caralho E venda um curso Do cara Poderia fazer uma porra assim Poderia fazer uma porra dessa Só que Sei lá Sei lá